Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Acolho você nesta segunda-feira, primeiro de março. Bendito seja Deus! Mais uma semana de vida Ele nos concede. Mais uma oportunidade para honrar Jesus com a nossa vida. Acolho você que está acompanhando as reflexões desta quaresma. Nesse primeiro de março, a comunidade Coração Fiel quer ajudar você a aproximar do período pascal com o coração devidamente purificado. Podemos dizer hoje, bem-vindo mês de março! Seja um mês de grande libertação. Revogamos, renunciamos e repreendemos toda palavra de maldição sobre março. Seja um março de milagres, de cura, de bênção para todos nós. Estamos caminhando num retiro espiritual quaresmal que nos prepara para a noite da Páscoa do Senhor, o Sábado Santo. Nós vamos celebrar a vitória da vida sobre a morte. E naquela noite vamos renovar nossas promessas batismais. Para fazermos uma boa renovação das promessas batismais, precisamos nos preparar. E essa preparação inclui os momentos penitenciais. É por isso que hoje, num dos pontos preparatórios para viver bem a quaresma, eu quero refletir com você sobre como devemos nos preparar para a morte. Ai, padre, pelo amor de Deus, esse negócio de falar de morte. Estamos numa pandemia, tanta gente morrendo, para que falar disso? É verdade que hoje em dia não só é fora de moda falar da morte, como para muita gente pode parecer de mal a gouro. Mas entenda bem, as pessoas que estão longe de Deus morrem na infelicidade. Mas as pessoas que estão em Deus olham para a morte como uma porta através da qual vamos passar para receber o grande abraço de Deus. Santo Ambrósio fala que é feliz aquele que morre desde que, durante a vida, se comportam como se estivessem mortos para o mundo. Ou seja, a pessoa que vive no mundo, desligado de todos os bens, aquele que não tem apego, essa pessoa está preparada para ser possuída por Jesus na vida eterna. Então é importante que na nossa vida a gente aceite as privações. Aceitemos, inclusive, a separação dos parentes, o luto, a separação das coisas da terra. Se você não fizer isso voluntariamente durante a vida, você será forçado a fazer isso na morte. Então, na hora da morte, quem não treinou esse desapego vai sofrer muito mais. E ainda, esse sofrimento pode trazer consigo o risco de perder a salvação eterna. É por isso que Santo Agostinho fala que para morrer em paz é muito útil a gente colocar em ordem a nossa vida, os negócios temporais. Eu sempre dou esse conselho para os viúvos, para os viúvas, até para os casais de idade madura. Dividam os bens em vida. Faz o inventário. Não fique enrolando, não. Eu tenho experiência na minha própria família. Minha mãe faleceu, meu pai não fez o inventário. Meu pai, antes de morrer, eu disse a ele, faça o inventário, pai. Divida tudo. Ele não fez. Quando ele morreu, foi preciso que nós, os irmãos nos juntássemos para organizar os bens da família. E não tem jeito. Vira e mexe, tem problema. Não é fácil. Não foi o nosso caso, mas eu sei de histórias em que a família acaba indo para a justiça para resolver isso. Então, Santo Agostinho dá esse conselho. Para que você possa morrer em paz, coloque em ordem os seus negócios durante a vida. Veja o que você precisa deixar. Por quê? Porque quando chegar, quando se aproximar a hora da nossa morte, a hora da nossa união com Deus, naquela hora, é oportuno que a gente fale só das coisas de Deus. Que a gente gaste tempo, que a gente consuma as forças finais para meditar sobre Deus e sobre o paraíso. Os últimos momentos da vida são preciosos demais para a gente desperdiçar com outros pensamentos que não vão nos garantir a vida eterna. É na morte que se acaba a coroa dos escolhidos. Porque é ali, é na hora da morte que aqueles que merecem glória receberão a glória. E os que não merecem a glória receberão sofrimentos. o inferno. Precisamos viver bem a fé, esperança e caridade. Assumir nosso compromisso de boa confissão, boa comunhão. bem-aventurado, feliz aquele, disse Jesus, aquele servo, que quando o seu Senhor chegar, encontrá-lo fazendo isso. Fazendo o quê? vivendo com radicalidade a fé, esperança e caridade, com a confissão em dia, com a comunhão em dia. A pessoa que espera toda hora a morte, ainda que a morte venha de repente, não vai morrer mal, vai morrer bem. E o que é isso, padre? A pessoa que está preparada para morrer consegue viver melhor. E a hora que chega o suspiro derradeiro, a pessoa está tranquila. Ao contrário, a pessoa que não faz isso na vida, que não se educa enquanto está vivo, não vai ter tempo para se educar antes da morte. E isso pode colocar em risco a salvação da sua alma. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, examine-se bem. veja se o seu coração não está apegado a alguma coisa, a alguma pessoa, a um trabalho, a uma casa, a uma riqueza, a uma sociedade, a alguns divertimentos. Lembre que você não é eterno. Jesus é eterno, Deus é eterno. Um dia você vai ter que deixar tudo isso. E nós não sabemos quando. Pode ser, inclusive, em breve. por que ficar preso a esses objetos, essas coisas, se isto pode nos roubar a certeza do céu. Se você não escolheu um estado de vida, se você não é casado, não é padre, não é missionário, tenta agora assumir esse estado de vida o quanto antes. Um segredo para você conseguir ter serenidade. eternidade. Viva a cada dia como se ele fosse o último. Quando você for rezar, reze como se aquela fosse a sua última oração. Quando você for se confessar, confesse como se fosse a última confissão. E quando você for comungar, comungue como se fosse a última comunhão. eu tenho esse hábito comigo. Quando eu vou comungar, na missa que eu celebro, na hora que a hóstia toca a minha língua, eu penso, e se essa fosse a minha última vez? Minha última missa? Por isso que quando eu vou levantar a hóstia e vou colocar a hóstia na patina, eu coloco com todo carinho. Pode ser a última vez que os meus dedos humanos, físicos, carnais, estão tocando a hóstia. Isso é muito importante, viu? Eu quero hoje convidar você a rezar comigo e rezar com as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório. Ele fez essa oração pensando como se fosse a última oração antes de morrer. É uma oração tão bonita. Por favor, não tenha medo de escutar isso que eu estou falando, porque quem não está pronto para morrer não serve para viver. Você quer viver bem? Esteja preparado para a hora derradeira. Por isso que nós rezamos na Ave Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Vamos rezar. Ó meu Deus, só há poucas horas me restam. Nelas vos quero amar quanto possa na vida presente, para mais vos amar na outra. Pouco tenho que vos oferecer. Ofereço-vos os meus padecimentos e o sacrifício da minha vida, em união com o sacrifício que Jesus Cristo vos ofereceu por mim na cruz. Senhor, as penas que sofro são poucas e leves em comparação com as que mereci. Tais como são, aceito-as em testemunho do amor que vos tenho. Senhor, aceito todos os castigos nesta vida e na outra, contanto que eu vos possa amar na eternidade. Corrija-me tanto quanto o Senhor quiser, mas não me priveis do vosso amor. Sei que não merecia mais amar-vos por ter tantas vezes desprezado o vosso amor, mas vós não podeis repelir uma alma arrependida. Pesa-me, ó meu supremo bem, de vos ter ofendido. Amo-vos de todo o coração e em vós ponho toda a minha confiança. A vossa morte, ó Jesus, é a minha esperança. Deposito a minha alma em vossas mãos chagadas. Maria, minha querida mãe, socorrei-me neste grande momento. Desde já vos entrego o meu espírito. Dizei a vosso filho que tenha piedade de mim. a vós me recomendo. Livrai-me do inferno. Que assim seja, que assim se realize, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração e do Espírito Santo. Música Música